E agora um festival que vai reunir Pericles, Jorge Aragão, Moacir Luz e Marcelo D2 num só lugar. É neste sábado e vai ser possível não só conferir a apresentação destes grandes artistas, mas também aproveitar exposições culturais, atividades interativas e comida boa. É na primeira edição do Festival Caramelo em BH. Marcelo D2 e Moacir Luz contaram um pouquinho para o Agenda como será o encontro com o público mineiro. Isso mesmo, Dani. E um só palco vai ter Pericles, Jorge Aragão, Moacir Luz, Toninho Gerais, Djonga e Marcelo D2. Ufa, haja fôlego para a primeira edição do Festival Caramelo em BH. Serão mais de 13 horas de muita música boa com pagode, samba, rap, soul e muito mais. E quanto mais canto, mais eu me lembro que a gente aprendeu, pois vou jantar no lugar que veio. E uma das atrações mandou um recadinho para a gente. Fala aí, Moacir Luz. Pois é, rapaziada. Primeira vez que tem festival de samba em Minas Gerais, Belo Horizonte, Caramelo, Lando Gostoso. E eu estar nessa parada aí me honra muito. E estou muito feliz de abrir esses trabalhos em uma cidade tão bacana como é Belo Horizonte. E olha só quem também está chegando aí. Marcelo D2, conta para a gente que está preparando para esse show no Festival Caramelo. Bom, eu preparei o show que eu estou preparando há seis meses já ou mais. Marcelo D2 e um punhado de bamba. O que eu estou chamando de novo samba tradicional. O grave do rap, junto com o orgânico do samba. O samba e o rap se encontram novamente, só que agora no terreiro do samba. Um show incrível. Super novo, super diferente. Vocês vão ouvir versões das minhas músicas, versões novas das minhas músicas, de uma maneira completamente diferente. O punhado de bamba é uma banda gigante, com 12 pessoas. É um palco muito bonito. Tenho certeza que vocês vão se divertir pra caramba e cantar comigo. E claro, o Marcelo D2 conta sobre o carinho que tem por Belo Horizonte e pelo público mineiro. Bom, eu adoro o BH, cara. Sempre foi uma cidade que me recebeu muito bem. Uma cidade que eu tenho grandes amigos, assim. Na década de 90, tive grandes passagens pelo Belo Horizonte. Sei lá, aqueles festivais no Mineirão, aquelas coisas gigantes e tal. E sei lá, tem muito amigo, né, cara. Mineiro gosta de receber muito bem, né, cara. Então, sempre fui muito bem recebido, assim. Muitos e longos amigos que eu tenho na cidade. Tá voltando aí com o show novo, vai ser muito especial. Eu acho que Minas Gerais, no contexto geral, assim, tem uma força de tambor que me agrada muito. Então, levar meus tambores pra BH é sempre um prazer, né, cara. Vai ser lindo demais, gente. E tudo isso amanhã, lá na Serraria Souza Pinto, no centrão da capital. E aí, gostaram da dica pro final de semana? Então, divirtam-se. E aí, gostaram da dica pro final de semana?